Hoje eu passei de nave na viela, ela me olhou e eu nem olhei pra E Cabelo azul sofistado na rega, por isso se molha quando o pai te pega Então desce pro bundão, joga a sedução, desce PRT que é sangue bom Vai então, desce pro bundão, joga a sedução, desce pro caiuã que é sangue bom Hoje é sextou, já é fim de semana, chamei RT pra colar no bailão Hoje vai tá ovo, hoje vai tá meca, lá só tem gostosa do robertão Que desce caixota, senta caixota, joga a chota em cima dos ladrão Tá toda molhada, pediu catucada, hoje nós te pega e é só botadão Faz cara de piranha safada, RT vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão, faz cara de piranha safada Yuri vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão, faz cara de piranha safada Caiuã vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão, faz cara de piranha safada O Zilão vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão Fala que tá gostoso, impede com mais pressão, RT, Taiwan, caralho Puta putaria 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 Hoje eu passei de nave na viela, ela me olhou e eu nem olhei pra E Cabelo azul sofistado na rega, por isso se molha quando o pai te pega Então desce pro bundão, joga a sedução Desce PRT que é sangue bom Vai então Desce pro bundão, joga a sedução Desce pro caiuã que é sangue bom Hoje a sextou, já é fim de semana Chamei RT pra colar no bailão Hoje vai tá uva, hoje vai tá meca e lá só tem gostosa Do robertão Que desce caixota, senta caixota Joga a chota em cima dos ladrão Tá toda molhada, pediu catucada Hoje nós te pega e é só botadão Faz cara de piranha safada RT vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão Faz cara de piranha safada Yuri vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão Faz cara de piranha safada Caiuã vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão Faz cara de piranha safada O zilão vai te dar socadão, sua puta danada Fala que tá gostoso, impede com mais pressão Fala que tá gostoso, impede com mais pressão RT, caiuã, caralho Puta putaria 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém.